Quanto mais eu penso em me deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi a sua vida Quanto mais aqui de ria Quando a noite de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade Ir pra bem longe pra nunca mais viver Ah, meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu lhe amo tanto Já não consigo esquecer as tolices Que você vive nessas horas Ah, meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria 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 A nossa vida deve ser de alegria